Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês uma torta de salsicha. Vamos lá? Vocês vão precisar de um pacotinho de salsicha. Aqui nesse recheio da salsicha, gente, eu coloquei dois tomates, um pouco de azeitona, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta-do-reino e orégano, uma colher de orégano, tá bom? Pra massa você vai precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo, duas xícaras de leite, três ovos, uma xícara e meia de óleo e duas colheres de sopa de fermento. Aqui eu botei um pouquinho de pimenta-do-reino, tá bom? Vocês vão bater e fazer a primeira massa, tá? Vamos bater o leite, o óleo, os três ovos, pra bater tudo, aí eu vou batendo aqui, gente, daqui a pouco eu volto. Pode botar o fermento, a farinha de trigo, tudo pra bater tudo junto, tá bom? Até já. Pronto, gente, já bati, aí você vai untar uma forma, tá, gente? Passar manteiga e passar farinha de trigo. Primeiro vocês vão colocar uma camada de massa. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês, essa farinha de trigo aqui que eu tô usando é integral, tá? Se vocês quiser usar a outra, pode tá usando também. Colocar um pouquinho da massa. Vai rechear com a salsicha. Aí vocês colocam a salsicha no meio, gente. Terminou a salsicha aqui, coloca o resto da massa por cima e leva ao forno por uma hora, tá? E quando tiver prontinho, eu volto aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Até já. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Tá aqui, gente, ó, a nossa torta de salsicha. Olha que maravilha, gente, que ficou. Tá vendo? Tá aí, gente, ó, se vocês gostaram dessa receitinha, dá o seu gostei, tá bom? Se inscreve, comente, tá bom? Então, tá, é isso aí, gente. Um abraço.